Em qual alternativa a classificação em parênteses do termo destacado em maiúsculas está, olha aqui, incorreta, incorreta. Agora precisamos achar a opção incorreta. Vamos que vamos, deixa eu trocar aqui a cor. O que somos para os outros de sobre a nossa identidade, sobre uma preposição, sim, correto, sobre é uma preposição, então não é opção A, precisamos marcar a opção incorreta quanto a classificação. Podemos construir um mundo melhor, vejam aqui, a palavra melhor está qualificando o substantivo mundo, então melhor neste texto de fato é um adjetivo. Então não é também a opção B. Opção C, em nosso mundinho, nosso, nosso, pronome possessivo, é pronome, nosso é pronome, então está certo o que se diz aqui na opção C, não é essa que vamos marcar. Que refletem somente a solidão de alguém, somente como advérbio, é sim, somente é advérbio sim. Então correto o que se classifica na opção D. Agora vejam a solução para o nosso problema. Em nosso mundinho individualista, individualista é um adjetivo que está caracterizando mundinho que não é adjetivo, mas sim um substantivo. Logo, a palavra que é classificada incorretamente é mundinho, resposta, opção E. Quem sai na frente, bebe a água mais limpa. Legal? Então, olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso completo de matemática básica. Aqui você não está sozinho, aqui é do básico ao avançado. Ah, Marcão, tenho muita dificuldade. Então você vai começar pelo módulo de matemática básica. Está tudo lá bonitinho para você. Depois, você vai levar o curso de matemática para a PMPE, com foco no último edital. E a surpresa, você vai levar também um curso de português focado na PMPE. Está legal? Um curso completinho. E, como eu venho falando nas aulas, você não está sozinho. Aqui no MPP, ninguém fica para trás. Toda aula, você terá acesso ao suporte, tira a dúvida do aluno, que fica abaixo de cada aula. E mais três bônus. Pô, tem bônus, Marcão? Tem. Bônus 1. Um e-book, galera que gosta de e-book, um e-book de matemática com 232 questões. Bônus 2. 10 simulados com questões comentadas. E bônus 3, cronograma da PMPE. Também isso é uma novidade. Então agora é tudo no padrão. Você tem um cronograma, você tem um guia. E nesse cronograma, você vai ter um GPS dentro do site. Para delinear ali o caminho da vitória. Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Aí é a quantia de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de R$ 1.000. Mas hoje você está levando isso de R$ 1.359 por apenas R$ 12 de R$ 33,76. Então você pode parcelar esse curso em até R$ 12 de R$ 33,76. Ou a vista no valor de R$ 3,27. É isso mesmo. Ou a vista no valor de R$ 327. R$ 3,27. R$ 3,27.